Toda noite eu vou levar você ao céu Não sei o que você faz, mas sim O que me faz sentir tão bem Eu falo, mas você não quer acreditar Sou mais feliz por ser teu bem E aí, meu amor? Agora sei que tudo vai mudar Agora vejo que as estrelas vão brilhar Que o céu amanheceu, só deu E o tempo vai passar E nossa mão só vai crescer, você vai ver Teu pai vai conceder a laje pra morar E uma casa eu vou te dar Obelhado em frente ao mar Pra gente se casar Eu quero ser só teu E quando tudo se ajeitar Quando Deus abençoar Dois bonecos vai me dar, olha lá Eu vou te dar o céu Toda noite eu vou levar você ao céu Toda noite eu vou levar você ao céu Toda noite eu vou levar você ao céu Você sabe que sou toda sua O seu desejo é o meu desejo Você é o meu lugar Sobre estrelas e luar Coisa linda, coisa linda Agora e sempre Nunca imaginei te amar assim Já vai imaginar também, baby Imaginei ser tão feliz Coisa linda Pediu a minha mão Pediu Te dou meu coração Eu quero tudo, quero tudo, adorei Aqui é o seu lugar Toda noite eu vou levar você ao céu E toda noite eu vou levar você ao céu Toda noite eu vou levar você ao céu O céu O céu O céu O céu O céu O céu Legenda Adriana Zanotto